Essa foi mais uma canção do Reinaldo que marcou época. Quando estou perto de você Não tenho medo de dizer Que sou mais forte que o mar Sou bem maior que o luar Eu sou até maior que Deus E bem maior que Deus eu sou Maior que Deus só em pecado Porque Deus nunca pecou Deus nunca pecou E algum dia eu tiver Que o mundo todo enfrenta Nada vai me fazer temer Pois quando estou perto de você Eu sou até maior que Deus E bem maior que Deus eu sou Maior que Deus só em pecado Porque Deus nunca pecou Deus nunca pecou E eu sei que vão me condenar Pelo meu modo de falar Pelo meu jeito de dizer O amor que eu sinto por você Mas o Senhor me entendeu E sabe que eu sou pecador Que eu sou maior que Deus Só em pecado Porque Deus nunca pecou Deus nunca pecou Porque Deus nunca pecou Deus nunca pecou